Oi pessoal, teremos a primeira live do meu canal do YouTube, o canal Thelma Schiner, mas está inscrito aqui embaixo. Nessa quarta-feira, dia 7, às 19 horas, não perca, você vai entender muito mais o que é o Jin Shinjutsu, como as pessoas descobrem essa arte de cura e também como fazer os primeiros cursos para quem é leigo e quer aprender um pouco mais. Vem, quarta, dia 7, às 19 horas.